Oi gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Mais um vídeo no canal. E eu tô aqui no meu banheiro, direto no meu banheiro, bem íntimo aqui com vocês, porque hoje eu vou gravar pra vocês como que eu tô cuidando do meu cabelo novo. Muita gente tá me perguntando se eu fiz química porque eu tô usando ele lisinho, né? Então eu tô me perguntando se eu alisei, se eu existi da transição capilar, como que eu tô fazendo pra ele ficar liso. E não, eu não fiz alisamento químico, eu não deixei de fazer minha transição capilar, só que agora eu tô curtindo essa vibe do cabelo curtinho, do cabelo liso. Então eu vou mostrar pra vocês hoje como que eu cuido, como que eu faço pra ele ficar lisinho, bem alinhadinho, do jeito que eu tô gostando de usar, tá? Eu espero que vocês gostem e peguem essas dicas aí pra vocês. Se você também quer ficar um dia aí diferente, tá passando na transição e quer ficar um dia diferente com o cabelo liso e tal, eu vou te ensinar os meus truques aqui, tá bom? Então agora eu tô no meu banheiro, vou tomar um banho, porque o meu cabelo, né, já tá precisando. E eu vou mostrar pra vocês o que que eu vou usar hoje. Eu vou usar um shampoo da Seda, bem baratinho, e uma máscara de hidratação, ó. Então aqui, vou abrir meu box aqui, ó. O shampoo que eu vou usar vai ser esse aqui da Seda, ó, que ele é pureza detox, tá vendo? Ele é de chá verde e extratos cítricos. Ele é muito, muito bom, gente, porque ele limpa muito bem o couro e não deixa ficar oleoso fácil, sabe? Então eu lavo com duas mãos de shampoo e depois eu vou passar essa máscara aqui da origem de brilho de verniz, que é liberado e vegano e é de queratina. O cabelo fica muito macio e muito sedoso. Hoje eu não vou fazer nada de colocar óleo, nem nada. É uma lavagem comum aí de toda semana. Eu lavo meu cabelo duas vezes por semana, então é aquela lavagem comum de sempre, tá? Não é hidratação aquela que a gente faz pá e coloca óleo e máscara, não. Essa máscara já é uma máscara bem densa, ela é bem grossinha e hidrata mega. Então agora eu vou lavar meu cabelo com esses dois produtos e já volto pra mostrar pra vocês a minha finalização, como que eu tô deixando meu cabelo lisinho sem fazer química, tá? Então fica aí que eu já volto. Bom, gente, cabelo lavado. Tô aqui com ele enroladinho na toalha. E aí as meninas me perguntam, Fran, mas como que teu cabelo fica liso sem tá com química e você ainda tá em transição capilar? Então, gente, a primeira dica de tudo é o cabelo tá hidratado. Você quer que o cabelo cresce? Hidrata. Você quer que o cabelo pare de cair? Hidrata. Você quer que o cabelo pare de dar falta dupla? Hidrata. Você quer que o cabelo fique linhadinho, maravilhoso, bem lisinho? Hidrata. Então o segredo é hidratação. Então eu sempre mantenho meu cabelo bem hidratado pra ele sempre ficar... Se eu quiser usar ele encaixeado, o cacho vai ficar mais bonito porque ele tá hidratado. Se eu quiser usar liso, o liso vai ficar mais bonito porque vai tá hidratado, tá? Então o segredo do cabelo mesmo, gente, é hidratação, tá? Então, ó, lavei o cabelo. Vou separar aqui pra começar a pentear o cabelo. Bom, então tá aqui, ó, cabelo penteado. Vocês tinham curiosidade de saber como que ele tá cacheado, né? Fica bem curtinho, gente. Eu amo. Também gosto. Eu ainda não finalizei ele assim curtinho, cacheado, mas ainda quero finalizar, viu? Mas aí, gente, aí... Fran, você faz escova? Não, não faça escova. Por quê? Como vocês sabem, eu tenho tendinite, né? Então meu braço dói muito, muito, muito. Se for pra ficar com a escova, tem que pegar mecha por mecha pra puxar e pra alisar. Então o que eu faço, gente, é secar o cabelo mesmo, ó. Eu vou secar o meu cabelo todo, normal, assim, com secador. E depois a gente vai pranchar, tá? Então eu já passei aqui um protetor, tá? De cabelo, um defrizante. Eu passei aqui, tá lá dentro, mas é um defrizante da marca Frizion, tá? E aí eu vou secar o meu cabelo normal, sem escovar, sem nada, só secar. E o meu cabelo é mega cacheado, gente. Aqui não tem química nenhuma mais, nem transição tem mais, né? Porque eu já tirei toda a química dele. Agora ele tá totalmente natural. Então é cacheado mesmo, tá? Então vocês vão ver que na hora que eu secar, ele vai formar um volumão e ficar mega indefinido, cheio, mas não tem problema, porque depois a gente vai conseguir abaixar tudo na pranchinha, tá bom? Então agora bora secar esse cabelo. E bom, gente, cabelo seco, ó. Ele fica assim. Tá vendo? Fica sem cacho, mas fica volumosão, né? Então agora a gente vai pranchar o cabelo pra ele ficar bonito, porque desse jeito aqui, né? Não dá. Bom, então eu divido aqui em duas partes, ó. De cá. E de cá a gente fica bem bonita, assim, só que não. Aí agora eu vou pegando, ó, de mexinha em mexinha e vou pranchar o cabelo. Sem segredo. Prendo aqui, pego a minha pranchinha e venho aqui, ó, mexa por mexa, passar, ó, no meu cabelo. E viro as pontinhas, ó, pra dentro. Ó. E agora eu vou fazer esse processo no cabelo todo, gente, sem segredo, sem nada, ó. Venho bem na raiz, ó. E viro pra dentro. E agora a gente vai repetir isso no cabelo todo, até ficar todo lisinho assim. Então bora acelerar esse vídeo. E agora a gente vai repetir isso no cabelo todo, gente. Bom, gente, agora que eu fiz essa parte do lado, vocês viram que eu separei a frente aqui, né? Porque a frente é legal você pranchar pra frente mesmo, pra dar aquela jogada bonita na franja, sabe? E parece que você escovou. Então eu divido aqui em três, ó, e faço pra frente. Puxando pra frente mesmo, ó. Virando a ponta. E depois joga pra trás. Ó, porque na hora que você jogar, ó, vai dar esse efeito aqui, ó, que pareceu que escovou. Tá vendo, ó? O segredo é pranchar pra frente essa parte. Bom, gente, fiz a parte da frente toda, ó, desse lado. Opa, que bagunçou aqui, ó. Então eu fiz aqui, ó, esse lado e esse daqui, ficou bem lisinho. Aí agora, como eu dividi o cabelo no meio, atrás, aqui na emenda do cabelo, ó, você tem que passar pra ele ficar lisinho também, tá? Então aqui, como é difícil de dividir sozinho, eu vou pegando aleatoriamente mesmo assim, ó. Então eu enfio, passo, pego aqui no meio, passo, pego aqui em cima, passo. Vou passando tudo aqui, ó, bem aleatório mesmo, porque tá todo pranchadinho. É só que se tiver alguma ondinha, marquinha, ó, alguma coisa, eu venho e pego. Aí pra não tirar a pontinha, depois eu venho aqui, ó, e viro desse lado, e viro desse lado, porque eu gosto que as pontinhas ficam viradinhas para dentro. E tá pronto, gente, ó. Esse é o cabelo, ó, o que eu falei do truque de pranchar pra frente. Olha como é que fica lindo esse efeito aqui, tá vendo? E assim que fica o cabelo. Viu, gente? Gente, não tem segredo nenhum mesmo. O negócio é hidratar o cabelo e ter cuidado, ter paciência com ele, porque o que faz o cabelo ficar bonito é o seu tratamento com ele, tá? Então o meu cabelo tá bem hidratado. Aí você vai me perguntar, Fran, mas prancha toda semana não faz mal o cabelo? Faz mal se você pranchar todos os dias. Faz mal se você não hidratar seu cabelo quando você for lavar. E faz mal também você não passar um protetor térmico antes. Como eu passei um protetor térmico, o cabelo tá protegido, né? A cutícula dele tá protegida pra receber a chapinha. Mas mesmo assim você não pode passar a chapinha todos os dias. Você vai passar uma vez por semana só e no dia você vai manter só penteando e pronto, acabou, tá? Então esse é o cabelo, eu tô amando, cuidado do meu cabelo assim, tô amando essa nova fase. E é muito bom mudar, tá? Então se você tem vontade de mudar do outro lado aí, muda porque faz muito bem, tá bom? Então é isso, eu vou terminar o vídeo de hoje por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não deixa de deixar o like pra mim que é muito importante. E se inscreve no canal se você não for inscrito, tá? E compartilha esse vídeo aí com suas amigas, suas primas, suas tias. Pra todo mundo ficar craque aí e saber cuidar do cabelo em casa. Deixar ele lindo como se tivesse saído do salão, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau!